Tudo bom meus amigos, como é que estão? Meu nome é Daron Cursino, Daron Cursino Produções E vamos fazer hoje uma coisa que eu quis trazer aqui há muito tempo Na verdade todos os vídeos, eu bolo aqui assim porque eu sempre quero trazer E como passou um tempo que a gente conseguir verba e conseguir esperar no final do mês o salário Porque eu não ganho nada para fazer isso, a não ser, claro, os nossos 25 contribuintes do canal, colaboradores Mas assim mesmo, a gente tem que trazer sempre coisa nova, a gente está sempre pensando E eu quis trazer hoje aqui para vocês um negócio que hoje eu vou entrar no pau Hoje eu vou entrar no pau, eu vou entrar no palmito O desafio do palmito, vou comer aqui 300 gramas de palmito Vamos abrir aqui o vídeo 300 gramas de palmito Esse aqui é palmito da coqueira Palmito de coco Tem palmito da... Aliás, palmito integral de açaí De açaí, né? Tem o palmito da bananeira, né? Esse aqui é do... Do açaí Vou começar logo o nosso vídeo que eu estou gravando aqui desde as 5 da tarde, né? Agora são 1 da noite Fez um pouquinho frio aqui É o último vídeo do dia, último vídeo do mês Esperar agora passar mais uns 15, 20 dias e começar com outras séries de vídeo, né? Com outras gravação Então vamos aqui encerrar com chave de ouro Vamos provar aqui um vídeo inteiro de palmito Vem ser esse palmito, muito bom Um gosto Um gosto amadeirado Cheiro de tipo do palmito Carreiro que eu vou pegar com a mão Eu tinha borado uma piada Para fazer esse último vídeo aqui Mas a... Eu esqueci de anotar e aí eu fiquei meio esquecido Né? Mas vamos lá Vamos abrir aqui o palmito Aparece umas folhas Aparece umas folhas Vamos abrir aqui Olha Até para fazer Mas quantos palmito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí tem gente que diz assim, ah, eu não gosto de palmito, mas já experimentou pra ver como é bom. É o último. Pena que acabou. Tá louco, muito bom. E é isso aí gente, vou ficar por aqui, até o próximo vídeo. Quem tiver oportunidade de experimentar um palmito, um conservo. É um sonho realizado meu, uma coisa que você pudesse fazer e dividir com vocês agora. E é isso aí então. Até mais, muito obrigado. Se eu lembrar eu corto a piada no próximo vídeo. Até mais.